Bom dia! Bom, vocês vão acompanhar o meu dia através do Snapchat e vamos para uma sessão fotográfica. Bem amiga! Já vi a Just One buscar a roupa que eu vou fotografar e agora vou para o estúdio! Eu já falei da Just One mais vezes, a Just One para mim é tipo das lojas mais cool de leiria e a coisa boa é que quem não é de leiria pode comprar online. Olha, chegamos! É isso aí! Tchau, tchau Já tenho uma peça preferida Que é um casaco tropa com uma gola rosa Top, top Agora vou almoçar E já voltamos a falar Espero que tenham gostado Vou deixar aqui um bocadinho do resultado do shooting Que hoje foi assim um vídeo um bocado informal E sigam-me no Snapchat